Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio. Hoje vou responder uma pergunta que me enviaram no meu Instagram. Como faço para eliminar as fibroses penianas? No vídeo de hoje vou falar sobre os tipos de fibroses e os tratamentos disponíveis para cada uma das fases. Caso queira ver sua pergunta respondida aqui no quadro Dr. Paulo Responde, basta enviar aqui nos comentários. As mais recorrentes estarei postando aqui no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho, assim não perderá os próximos vídeos. As fibroses no pênis, elas podem ocorrer nessa capa chamada túnica albugínia. Essa capa, ela funciona como uma borracha de uma câmera de ar. Então, se essa borracha, ela é remendada pela fibrose, fibrose é como se fosse um remendo numa câmera de ar. Ou a colocação de um esparadrapo numa bexiga dessa de aniversário, essa bexiga comprida. Se colocarmos um esparadrapo, tudo que limita a perda de elasticidade dessa membrana, que é a fibrose, vai determinar, então, as deformidades no pênis. A deformidade, ela ocorre com o pênis ereto. Por quê? Ao pressurizar de sangue os corpos cavernosos, o cilindro pressurizado, para a gente ter uma ereção reta, todos os lados dessa membrana tem que ter a mesma elasticidade. Caso essa membrana tenha redução da elasticidade em algum ponto, o pênis vai curvar para o lado que perdeu a elasticidade. Um fato importante, se essa perda da elasticidade ocorre ao longo da circunferência dessa membrana, você também terá o afinamento, porque o cilindro não expande mais circunferencialmente. Então, você pode ter só a curvatura, se a perda de elasticidade for só num ponto. Ou pode ter a curvatura e o afinamento, se a perda de elasticidade foi circunferencial. A condição inicial, ela se caracteriza, às vezes, por uma deformidade ou não, ou somente dor à ereção. A dor à ereção sugere algum processo inflamatório. Isso é importante, por quê? Procure um urologista o quanto antes, se você tiver dor à ereção. Qual a importância de procurar precocemente o urologista, se você começa a ter dor à ereção? Tratar precocemente a fase inflamatória. Por quê? Assim, podemos ter mais chance de evitar uma deformidade maior no pênis. Uma outra condição, se o seu pênis não era curvo, começou a ficar curvo, e mesmo na ausência de dor, também é sinônimo de um processo inflamatório agudo. Por quê? Está ocorrendo uma deformidade que você não tinha. Notou isso precocemente? Recomendo também que procure um urologista precocemente. Objetivo, tratar a fase aguda. Tentar evitar uma evolução para uma fibrose e uma deformidade muito acentuada. Com isso, podemos evitar uma cirurgia. As fibroses, elas geralmente ocorrem na membrana, superficialmente. Mas, ela pode ocorrer dentro dos corpos cavernosos. Aí seria a fibrose profunda, no interior dos corpos cavernosos. A fibrose superficial, ela causa desvio. E a fibrose profunda, atrapalhando o enchimento dos corpos cavernosos, ela pode gerar déficit de rigidez vertical. Ou seja, por mais que se pressurize o pênis, ele dobra com facilidade. Sugerindo casos de fibroses profundas. As fibroses penianas, elas podem ocorrer por diversos motivos. Eu vou enumerar alguns motivos. E geralmente, essa ocorrência está associada não por um único fator, mas por múltiplos fatores. Ou seja, é multifatorial. Então, o que predispõe a fibrose? O diabetes, a pressão alta, o colesterol elevado. Você forçar o pênis na penetração. Ou seja, eu recomendo que você, para penetrar, só penetre quando a parceira estiver bem lubrificada. Para não forçar o pênis. Outra detalhe importante, não forçar o pênis ereto. Seja no ato sexual, seja numa masturbação, seja não dormir de bruxos. Por quê? Nós temos 3 a 4 ereções durante o sono. E ter uma ereção, se você estiver dormindo de bruxos, contra o colchão, pode gerar trauma na membrana do pênis e gerar o processo inflamatório e cicatricial. Outra condição que pode favorecer a formação de fibroses. Tudo que desfuncionaliza o pênis. Ou seja, se você faz uma cirurgia da próstata e começa a ter um problema de ereção, não presencia as ereções noturnas ou matinais, o pênis fica menos irrigado. A baixa de oxigenação no pênis também é um fator gerador de fibrose. Ou seja, a fibrose, ela é multifatorial. Tem vários fatores que podem ser tratados para minimizar o risco da fibrose. E se você detecta uma dor à ereção, uma deformidade no pênis, tão logo você perceba, procure um urologista para tratar ela precocemente. E com isso, tentarmos evitar necessidade cirúrgica. Uma condição muito frequente é a fibrose adquirida no pênis, chamada doença de Peyronie. A doença de Peyronie é uma fibrose adquirida e leva a deformidades no pênis. Então, grande parte das deformidades adquiridas no pênis é secundária à doença de Peyronie. Então, quais são os sintomas da fibrose peniana? Lembrando que fibrose está associada à perda de elasticidade dos tecidos. E com isso, as deformidades adquiridas no pênis. Você pode ter uma curvatura na formação do pênis, mas se essa curvatura se acentuar para o mesmo lado ou para outro lado, isso é uma fibrose. Ou seja, as fibroses determinam maior perda de elasticidade das membranas do pênis, que uma vez pressurizada, causa uma deformidade. Essa deformidade pode ser desvios, pode ser afinamentos, pode ser perda de rigidez vertical. Ou seja, o pênis até fica ereto, mas na hora de penetrar, ele dobra com facilidade. Esses são os sintomas da fibrose peniana, podendo ou não estar associado à dor, à ereção. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque tem continuação até um fechamento de toda essa conduta. O meu objetivo aqui é que você saiba como procurar a melhor opção de tratamento e ter bom senso na escolha que foi feita para o seu caso, se você acha que tem chance de se atender baseado em todas essas explicações, que abrem a sua cabeça para o melhor entendimento da sua fibrose. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho